O discurso Faça Boa Arte de New Game Então, gente, aqui atrás, vamos começar falando um pouco sobre o que ele propõe aqui Seu marido fugiu com um político? Sua perna foi esmagada e engolida por um anjo de pó é importante? Alguém na internet acha que o que você faz é idiota ou ruim ou pouco original? Faça boa arte Então, gente, esse livro é o seguinte Ele é da editora intrínseca Eu comprei, na época, eu estava querendo algo muito criativo para ler Porque eu gosto desse tipo de livro, eu estava sentindo falta Em determinado momento, eu falei, eu preciso, preciso Eu estava querendo comprar outro livro Que é o Mostra e o Seu Talento, do Austin Clown Acho que é assim mesmo que eu pronunciei Não consegui achar aqui na cidade Aí eu, conversando com o vendedor, falei assim Eu quero um livrocinho desse design diferenciado e tal Então, já dá para vocês imaginarem, até pelas cores Que ele é todo diagramado de forma diferente Porque, quem consiste esse livro? Esse livro é o discurso, que chama Faça boa arte Que o Neil Gaiman fez para a turma da Universidade de Arte da Filadélfia Em maio de 2012 Então, esse livro nada mais é que a transcrição do discurso Inclusive, eu estava bem pesquisada Que no YouTube você consegue achar Eu não sei se acha legendado exatamente Eu pesquisei muito rapidamente E dá para achar o discurso São 20 minutos de discurso, 19 minutos E aí, ele dá uma encorajada Fala sobre motivação Essas coisas que a gente costuma escutar em discurso de final de informatório Mas, e aí, ele é todo diferenciado, como eu falei Tanto é que algumas informações são aqui no final Cadê? Ah, está todo doido, todo doido E aí, ele fala que a esposa dele teve que escutar isso aqui umas três vezes E ele vai explicando que ele Uma das coisas que ele incentiva é que se você tem uma ideia Você tem que ir fazendo o que você puder O que você puder, você já tem que ir fazendo Igual ele queria escrever Ele se tornou escritor Ele acabou começando pela carreira de jornalismo E o que aparecer de serviço, você tem que fazer Porque aquilo vai fazer parte do seu histórico E que no começo, o que você, na verdade É uma misturinha de várias referências Que inicialmente você não tem Quando você vai lidar com arte Inicialmente você não vai ter a sua voz Porque você precisa ir treinando e criando a sua voz Então inicialmente você vai ser Tipo um quebra-cabeça de referências Ele fala um pouco também que eu achei interessante Sobre o fracasso, sabe? Ele tá com fracasso, isso é muito importante Ele tem uma jogadinha Não sei se vai conseguir aparecer aqui Mas ele começa com os Algumas Umas numerações Então tipo assim, primeiro Aí o primeiro na letra P Ele colocou o número 1 O segundo na letra S Ele botou o 2 Ficou legal porque Isso é questão só de diagramação, né gente? Mas fez sentido A gente consegue Quarto Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas eu achei isso muito legal Porque eu gosto muito dessas diagramações Apesar dessas cores serem complicadas Mas eu acho que faz sentido E ele fala muito também sobre É aquele tipo de coisa, gente É um livro que se você for colocar ele No texto mesmo Não dá um livro inteiro, né? Porque tá assim por causa da diagramação Mas é um livro pra gente se ter É tipo geração de valor Pra você É ter Pra você tipo dar uma revisada Uma vez por ano Porque Quando você estiver em dúvida Sobre a carreira Alguma coisa assim Porque Ele dá um gai Dá uma reformada assim Nos princípios Nos porquês E uma coisa assim Que eu acho que eu mais gostei Nesse livro Foi o seguinte Ele fala também sobre erros Que os erros fazem parte Igual Um dos próprios Acho que textos mais famosos dele Que é Coraline Parece que foi só um erro De digitação Aqui ó Se estiver cometendo erros Quer dizer que está por aí Que você está fazendo a coisa Você está fazendo as coisas Agora ele colocou Certa vez escrevi Caroline errado Em uma carta Inverti o A e o O E pensei Coraline parece um nome de verdade E me parece que Coraline É uma das principais obras dele Eu te falo o seguinte Sobre o Neil Gaiman em si Ele é escritor de fantasia Não sei se é fantasia Mas é o que fala E literatura nórdica E deus americano Uma coisa meio assim Eu acabei de ler o livro dele Só que não sei nem se eu vou fazer Resenha aqui no canal Porque eu não me identifiquei muito Então está uma pequena polêmica E aparece Fecha parênteses E aí E esse aqui eu não considero Uma coisa realmente da linha Do que ele faz Esse aqui foi um discurso Que ele fez Os textos dele São completamente diferentes Disso aqui Ele é muito referente Na área dele E uma das coisas Que eu achei interessante Foi o seguinte Que ele quis deixar Um conselho para a turma E ele pensou No conselho mais importante Que ele já tinha ganhado Até hoje E foi do Stephen King Que foi o seguinte Numa época Que ele está fazendo Aqui ó É engraçado Ok Foi de Stephen King 20 anos atrás No auge do sucesso de Sandman Que é Nossa Tem aqui E no final Também Que é basicamente Isso é muito legal mesmo Aproveite Eu achei isso muito bom Porque me lembrou muito O conselho Que o Leandro Bertoldo Meu amigo Lá de Padre Paraíso Sempre fala comigo Quando eu vou contando Para ele as novidades As questões do livro Como está acontecendo Ele fala Aproveita Curta esse momento Então assim Eu achei muito interessante Porque às vezes A gente realiza algo grande Esse algo grande Demanda Coisas a se fazerem Demanda Responsabilidades E às vezes A gente pira Com as responsabilidades E não curte O algo grande Que a gente fez realmente Então assim Isso é muito bom Aproveita Aproveita Curte 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 Então assim Eu acho que Para mim O livro valeu Por causa disso Essa questão De reforçar Essa questão Do tipo Aproveita E a gente vê Que no fundo No mundo inteiro Eu acho que todo mundo Fala a mesma língua mesmo Essa que é a verdade Então é isso gente Essa foi a resenha De um livro Desses livros Xerentões Que eu gosto Sou dessas Espero que vocês tenham gostado Caso você ainda não seja inscrito Aproveita para se inscrever Que a gente tem resenha Todo sábado E outros vídeos Ao longo da semana Deixa um like Para ajudar na divulgação do vídeo E compartilhe com seus amigos Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho